Olá, um ótimo dia pra você! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Esse é o nosso Visita na Record, a nossa sala de estar, você já sabe, de todos os domingos de manhã, aquela que se estende até a sua, pra te deixar por dentro do que é novidade na região, quem são os empresários, as figuras públicas, quem é que tá bombando, de repente, um serviço que você precisa aí, ou então uma indicação de um lugar pra comer bem gostoso, hoje vai ter, hein? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem uma empresária aqui de Bauru que bomba na região quando o assunto é maquiagem, viu? Você vai conhecer a história da Mônica Pasquarelli, então o nosso Visita tá, como sempre, imperdível. Você vai assistindo e vai participando também, por meio desses canais que estão aparecendo na tela o tempo todo, viu? É um prazer ter você! E já, pra falar de um assunto delicioso, gente, quem é que não ama hambúrguer, hein? Me fala! A gente começa entrando nesse mundo, nesse universo dos hambúrgueres artesanais. Quem tá visitando a gente, você já viu essa carinha aqui na Record, eu tenho certeza, né? É o Rodrigo Peter, seja muito bem-vindo, do Bença Parrilha! Sim, muito obrigado, Thaís, é um prazer estar aqui com vocês. Já estivemos juntos diversas vezes no jornalismo da Record TV Paulista, você tá vendo aí as imagens? Gente, já fomos conhecer esse espaço no momento de pandemia, de adaptação, já estivemos também provando esses hambúrgueres maravilhosos. Mas, Rodrigo, me fala, você começou com essa ideia há quanto tempo? Na verdade, eu gosto de sanduíches e hambúrgueres há muito tempo, assim, desde criança, dá pra falar. Eu cresci em Penápolis e lá, a reunião com os amigos era sempre pra comer uns lanchões, assim, lá tem uns lanches muito grandes, uns hambúrgueres muito grandes. E aí, eu sempre gostei de tudo dentro do pão, meu pai sempre fez sanduíches muito bons, meus pais tiveram restaurante no fim dos anos 90 e também bar, restaurante, eu também gostava muito do sanduíche. Mas, na verdade, começou uma pesquisa, assim, no momento que eu morava aqui em Bauru, morava numa república com uns amigos e eu e um amigo, a gente tinha uma ideia de um projeto de fotografia de sanduíches, que não foi pra frente, mas eu comecei a pesquisar muito. E aí, em um determinado momento, eu tinha muito material e eu resolvi montar um blog. Eu tinha mudado de Bauru pra Sorocaba e aí eu montei um blog que chamava Ponto de Chapa, tudo que existe entre duas fatias de pão. Há quanto tempo isso? Isso em 2012. Olha. Em 2012. E aí, eu comecei a fazer pequenos eventos, hamburgadas. Os blogs estavam bombando nessa época, né? Sim, e o hambúrguer também, estava começando em 2012, já tinha inaugurado grandes hamburguerias das mais antigas, esse novo modelo do hambúrguer artesanal, na época, chamava-se de hambúrguer gourmet e tal. E aí, eu montei esse blog e aí comecei a conhecer umas pessoas em São Paulo, os chefes das hamburguerias, um cara que organizava, organiza até hoje um evento, que é o maior evento de hambúrguer do mundo, que chama... na época chamava SP Burger Fest, hoje é Burger Fest, porque é nacional e tal. E aí, a gente fazia pequenas hamburgadas no apartamento, dava aquela fumaciada na casa, ficava cheio de gordura. Aí, você tinha que dar para os vizinhos, né? Para ter aquela amizade. Não, para os vizinhos não, mas chamava os amigos do trabalho, chamava o pessoal e tal. E aí, no fim de 2013, eu participei de uma feirinha em São Paulo desse, na época era o SP Burger Fest, que eu tinha feito um conteúdo para o blog e na feirinha, eles convidaram para essa feirinha alguns chefes, alguns restaurantes que participavam do evento e também algumas pessoas da mídia. Então, eu tinha esse blog, um outro cara tinha outro blog, o pessoal tinha outro projeto. E aí, eu tinha feito para o blog um acarajé burger, um hambúrguer dentro do acarajé. E eles convidaram a gente, a gente levou esse hambúrguer e foi um baita sucesso, assim. A gente... quase todo mundo vendeu tudo, mas a gente esgotou muito rápido, porque era muito diferente. Que demais! Na época, tinha um hambúrguer de um americano que era dentro do miojo e, por ser muito inusitado, estava chamando muita atenção. Então, a gente tinha feito esse que também chamava muita atenção. O pão do hambúrguer era o bolinho do acarajé. E aí, tinha vários ingredientes, tinha vatapá, tinha a carne, queijo coalho, vinagrete e tal. E aí, foi uma repercussão muito legal, assim. Teve um chefe famoso que pegou o hambúrguer e postou no Instagram, tipo, ah, ramen burger que nada, aqui é acarajé burger. Que legal! Então, e aí, foi o meu começo. Foi a primeira vez que eu vendi hambúrguer profissionalmente, assim, e já foi muito legal nesse começo. Aí, você gostou da coisa e falou, vou abrir meu próprio espaço. Acabou fazendo uma viagem internacional que influenciou isso. Sim, a gente tinha essa ideia de abrir um espaço e aí, no fim de 2013, um mês depois desse evento, a gente casou e foi de Lua de Mel para Buenos Aires. E a gente teve contato lá. Eu conhecia um conceito de restaurante a portas fechadas. Já tinha visto em programa de TV, que tem muito na Europa, que você vai na casa da pessoa para comer o que a pessoa preparou. Não de qualquer pessoa, claro, mas paga para jantar na casa da pessoa. A pessoa prepara uma coisa para você e tal. E a gente teve uma experiência dessa na Argentina, quando a gente foi. E aí, quando a gente voltou em 2014, a gente retornou para Bauru e já procurou uma casa que comportasse esse projeto, que aí começou em 2014 a ser o Bença, na época chamava Bença Quintal Gourmet, que era uma brincadeira. Na verdade, assim, é quase uma ironia, porque não tem nada menos gourmet do que um quintal, né? O quintal é de comida... Chique, né? É. Não é nada gourmet. Nada. A minha avó estava fazendo um doce de leite, não um risoto com raspas. Ah, mas tudo era gourmet nessa época, né? Sim, sim. Não, com certeza. E aí, nesse momento, a gente começou o Bença no quintal. Era alguns fins de semana por mês, só com reserva, não tinha fachada, não tinha Ah, eu chegava, queria comer. Não tinha. Era para as pessoas que tinham reservado só. E aí, começamos assim, em 2014. Super intimista, concorrido, e dava fila, e logo esgotava. Era assim. Sob que teve até gente que tentou copiar essa ideia para pegar concorrência, mas não continuou fazendo hambúrguer, enfim. Vocês estouraram. Tanto que a gente pode dizer que é pioneiro em Bauru, é isso mesmo? Sim. Em 2014, quando a gente começou, a gente foi pioneiro no hambúrguer artesanal, nesse modelo. E principalmente porque a gente começou também, comecei fazendo direto na churrasqueira, que era um modelo diferente também naquele momento. E por que artesanal? Só para ilustrar para quem está acompanhando a gente, e não gourmet, né? Como muitos podem pensar também. É, o gourmet ficou muito marcado, assim. Foi um termo que começou a se usar. Porque, na verdade, qual é a diferença? O hambúrguer artesanal começou essa moda que é diferente do hambúrguer industrializado. É um hambúrguer que a gente pega a carne, mói a carne que a gente quer, busca dar um sabor já a partir da carne. Não pega o hambúrguer industrializado que a gente tem no mercado, esses congeladinhos no saquinho, que basicamente são restos de carne com vários aditivos, com muita coisa que é feita pela indústria. E aí você não tem um sabor de carne, é um sabor muito artificial. E aí começou esse movimento, esse momento de trabalhar não só a carne, mas todos os ingredientes com mais qualidade. Então um queijo melhor, um pão melhor, um bacon melhor, uma salada diferenciada. E aí começou-se a criar muito mais coisas, molhos diferentes, diferentes acompanhamentos, até diferentes combinações. E na parrilha que dá todo aquele gosto ainda mais forte, mais, assim, fiel. Sim, o sabor da brasa de fazer na churrasqueira é muito diferente. É muito diferente, assim. Porque os mais comuns, né, fazer na churrasqueira, na parrilha como a gente faz, ou na chapa. E aí o modo de preparo deixa muito diferente. Deixa muito diferente, dá um sabor, dá esse sabor de fumaça, esse sabor de fogo, assim. Isso. Que com certeza, nossa, deu até água na boca. E eu já tive a oportunidade de experimentar, viu? Você eu tenho certeza que vai aproveitar estando em Bauru, porque hoje, domingo também, né? Aliás, domingo à noite, deve bombar, né? Domingo é dia, domingo é dia. E vem cá, já soube que você inventou mais de 100 aí combinações, é isso? Sim, eu já perdi as contas, na verdade. Eu acho que já passou de 120, 140, eu não sei se eu perdi mesmo as contas. Mas se eu for no cardápio do Bença hoje, não vou ter lá, assim, né? Não, 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 deve ter uns 10, acho que uns 10, mais ou menos, umas 10 combinações a gente tem hoje. E a gente sempre tem hambúrgueres que a gente cria hambúrgueres novos, eles entram temporariamente. Ou hambúrgueres que a gente retoma no cardápio. A gente está, por exemplo, nesse momento com um de cebola na cerveja, que é o único do primeiro cardápio, lá do Quintal de 2014, que não é fixo no cardápio hoje. Que delícia. A gente está resgatando ele, mas sempre criando, sempre trazendo novos sabores. Rodrigo, adorei conhecer a sua história, porque até então a gente só ia lá para comer, para saber como é que faz o hambúrguer. Então você aí que é com o pé, a gente quer saber muito mais, hoje e domingo já aproveita, hein? Como é que funciona? É só chegar? Quais são os dias que vocês estão por lá? Só chegar, a gente está lá na Júlio Maringoni, 12h28, dentro da galeria do Pátio da Oficina, de quarta a domingo, das seis e meia às onze e meia. Só chegar, quem quiser reservar, entra lá no Instagram, arroba bença, benca, parrilha, P-A-R-R-I-L-L-A. Tem o link na bio, manda uma mensagem lá, se quiser reservar, mas também pode chegar, a gente funciona por ordem de chegada todos os dias. E de preferência, chegar com muita fome, né? Ah, sempre bom, é desses que a gente gosta. Leva a família, inclusive. É hoje, hein, gente? Domingão, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Prazer, viu? E deixar esse povo com água na boca, com essas imagens aí, tenho certeza. E esperamos vocês lá. E ó, eu espero você aqui no próximo bloco, viu? Conforme o combinado, a gente vai receber a Mônica Pasquarelli daqui a pouquinho. Mas antes, quero te trazer um recadinho da Clínica de Tratamento Capilar Fernando Marques. É referência em tratamentos, quando a gente fala de perda de cabelo de padrão feminino, e aí incluindo queda de cabelo temporária, viu? Alopecia androgenética, alopecia areata, alopecia frontal, queda repentina de cabelo ou afinamento gradual, calvície masculina, perda de cabelo causada por condições crônicas do couro cabeludo, queda de cabelo por condições médicas, hein? A gente tá falando de distúrbios da tireoide, doenças autoimunes. Os tricologistas têm formação internacional na Espanha pela Academia Amades. Estão sempre usando as mais recentes inovações em tecnologia de restauração capilar, viu? E pra descobrir os melhores e mais eficazes tratamentos pra queda de cabelo, o tricologista vai fazer um minucioso exame, vai diagnosticar a causa, o tipo de perda de cabelo que você tá enfrentando, porque eles são especialistas, viu? Eles vão analisar o couro cabeludo com exames precisos, eficazes, observando a raiz do folículo piloso, oferecendo exames de sangue, discutindo o seu histórico médico e familiar, é bem completo, viu? Porque além dos tricologistas Fernando Max e Alexander Ferreira, a equipe multidisciplinar é formada por endocrinologistas, tem também nutrólogos, psicólogos, laboratórios associados, são mais de 6 mil atendimentos já realizados, mais de 70 pacientes atendidos por dia, resultados evidenciados em 98% dos pacientes, hein? E ó, presta atenção que o melhor vem agora, falando que viu aqui na Record esse comercial, você vai ganhar um brinde, hein? Um brinde especial. Agende agora mesmo a sua consulta no 3243 2320 ou fale com o tricologista de plantão pelo WhatsApp 998-650608, Clínica Fernando Marques, o resultado que você merece. Legenda Adriana Zanotto